A Polícia Federal estuda uma estratégia para a retirada dos índios que ocupam a fazenda Petrópolis em Miranda há 11 dias. O prazo para que o grupo deixe a área venceu há uma semana. Enquanto isso, parlamentares avaliam os reflexos de uma nova portaria da FUNAI que autoriza o aumento da área da aldeia Cachoeirinha no sul do estado, onde fica a fazenda Petrópolis. A nova portaria determina estudos sobre a situação fundiária da aldeia indígena Cachoeirinha, na região de Miranda. De acordo com a FAMASUL, o objetivo é ampliar a reserva indígena de 2.600 para 37 mil hectares. A fazenda Petrópolis, invadida por índios há 11 dias, está na área. Na opinião de deputados, a FUNAI foi precipitada mais uma vez. Eu não tenho dúvidas nenhuma que é um assunto extremamente delicado, onde deveria as autoridades, antes de emissão de portaria, com poder judiciário se pronunciar, ter havido um consenso entre as partes e o cumprimento da decisão do juiz federal. Primeiro, eu acho que tem que discutir isso mais amplamente. Não pode ser uma decisão unilateral. Eu acho que qualquer decisão que seja unilateral vai provocar discussões, conflitos, que é muito pior. Eu acho que nós temos que evitar, primeiramente, o conflito. E a Polícia Federal informou a produção do MS Record que ainda estuda uma estratégia para a desocupação da fazenda Petrópolis. Advogados do ex-governador Pedro Pedrocian, proprietário da fazenda, protocolaram uma petição na Justiça Federal. Eles exigem a aplicação de multa diária de 10 mil reais à Fundação Nacional do Índio, pelo descumprimento do mandado de reintegração de posse.